Meus amigos, o negócio é o seguinte, tá? Eu sei que isso daqui que eu vou falar agora já tá virando um disco arranhado nesse canal, porque toda semana que eu venho aqui eu falo a mesma coisa, só que esse sétimo episódio de Gen V foi o melhor episódio, cara. Foi o melhor episódio dessa primeira temporada. Não tem como, a série tá se superando a cada semana. É verdade. Tivemos a aparição bombástica da Victoria Newman, né, que pode interferir em The Boys. Tivemos a Mallory, cabeças explodindo e principalmente o caminho pro último episódio de Gen V, cara. E só pelos trailers, né, principalmente envolvendo ali a personagem da Emma, já dá pra imaginar que vai ser um final digno de The Boys, cara. Vai ser lá em cima no ápice. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E no vídeo de hoje, né, além da análise completa desse sétimo e penúltimo episódio da primeira temporada de Gen V, iremos contar, né, a gente vai tentar pescar alguns detalhes, referências, easter eggs do episódio que talvez vocês não tenham percebido em Gen V. Simbora! Hello, my friends, Geek na voz. E desde já eu gostaria de pedir desculpas, tá, a todos vocês, porque vocês sabem que as análises semanais de Gen V geralmente acontecem sexta-feira aqui no canal, né, que é um dia após começar o episódio, que é na quinta-noite. Porém, dessa vez não teve como, tá, não foi possível, porque o tio Geek estava viajando esse final de semana. Então, eu não consegui ter tempo suficiente pra poder trazer esse vídeo pra vocês na sexta-feira, como de costume. Só que, pô, antes tarde do que nunca, né, e cá estamos nós. Ele tem toda a razão. Porque saindo do mundo real e indo pros depravados de Gen V, finalmente a Victoria Newman apareceu, né. Ela que, assim como a Marie, também tem o poder de controlar o sangue e, consequentemente, explodir cabeças alheias. Porém, como já foi dito pelos showrunners, o final da primeira temporada de Gen V vai se conectar diretamente com o início da quarta temporada de The Boys. E agora a gente tem um motivo, cara. Porque um dos elementos mais importantes, se não o mais importante dessa série de Gen V e que vai reverberar na quarta temporada de The Boys é o vírus super, cara, que é um vírus que tem uma capacidade praticamente infinita de matar super. Você tá falando sério? E embora a Indira, né, que foi de arrasto pra cima e o Cardoza tivessem seus próprios planos pro vírus, mas a Victoria Newman interveio e agora o vírus está em suas mãos. Ou seja, está nas mãos da pior pessoa possível pra isso acontecer. Mas parece que a Victoria Newman não é a única a saber desse vírus não, tá. Porque a Grace Mallory, quem lembra dela lá de The Boys, que trabalhou junto com os rapazes, com o Billy, ela apareceu nesse sétimo episódio e já já o tio Geek vai tocar nesse assunto, Grace Mallory, porque vai ser muito importante pra The Boys. Porém, como vimos no episódio, né, as últimas amostras restantes do vírus ficaram com a Newman no sétimo episódio fazendo com que muitos se perguntem o que ela realmente vai acabar fazendo. E embora a Indira estivesse planejando liberar o vírus, Newman provavelmente não fará isso, cara, já que ela mesma é uma super. Pô, é a conta de padaria, um mais um. Só que aí nós temos um porém muito interessante, meus amigos, porque se a Victoria Newman conseguir transformar de alguma forma esse vírus super em algo não contagioso, de forma seletiva, ela pode simplesmente contaminar, atingir os supers que ela quiser, que nesse caso são os desonestos como o Homelander, por exemplo. Porém, enquanto tudo todavia entre nos tantos, na minha opinião, a Victoria Newman provavelmente vai destruir o vírus ou vai manter em segurança, né, já que o vírus liberado não apenas a mataria, mas também revelaria ao mundo sua verdadeira natureza como super, né. Mas é aquilo que eu disse pra vocês, eu ainda vou fazer um vídeo de expectativas, né, de teorias pra quarta temporada de The Boys, porque já tem um bom palpite do que pode acontecer e envolve, inclusive, o Soldier Boy, então fiquem ligados aí no canal, mas comentem embaixo o que vocês acham que pode acontecer nessa quarta temporada, né, as expectativas pra esse novo ano de The Boys, ainda mais agora com esse vírus super aí, que pode atingir uma galera, rapaz, as teorias que o Tio Geek vai trazer é de explodir cabeças, cheiração de Nescava. Então, cara, percebam como o Gen V é uma série que além de funcionar por si só, né, ela caminha com as próprias pernas, só que ela ainda faz questão de promover a quarta temporada de The Boys. Cara, depois desse vírus super aí, quem é louco de não assistir a quarta temporada de The Boys vai ser uma loucura. E isso daí é pra quem sabe, cara, é pra quem manja muito de roteiro, de narrativa, construção de personagens, elementos, e Gen V faz isso muito bem, tá de parabéns, cara. E esse link, né, que eles fizeram com o acontecimento do Homelander na primeira temporada, eu achei genial, né, porque o marido e a filha da Indira estavam naquele avião que o Homelander e a Maeve deixaram cair, e infelizmente 37 pessoas acabaram morrendo. Só que o roteiro, cara, conseguiu conectar todos esses pontos de forma brilhante, né, porque não só a Marie possui os mesmos poderes da Newman, como ambas cresceram em Red River. Provavelmente essa conexão, né, entre ambas as personagens já foi pensada há muito tempo atrás, provavelmente pelo Eric Kripke, né, que é o showrunner de The Boys e Gen V, e cara, é perfeito, eles conseguiram construir, linkar todos os elementos, personagens de Gen V com The Boys, e tudo faz sentido, cara, o roteiro dessa série é maravilhoso. Uau! E cara, o arco da Kate em Gen V tomou um rumo que eu, pelo menos, não imaginava. Ela assumiu o protagonismo, principalmente no final desse sétimo episódio, que é um negócio absurdo, cara, porque a Kate começou, né, com aquele estereótipo lá da loira, popular, da faculdade, que não sei o quê. Cara, olha no que a Kate se transformou no final desse sétimo episódio, parece uma justiceira, sabe, que agora toma as rédeas da situação, mano, que arco brilhante da personagem, velho. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. A cena dela acabando com a Indira no final, mano, eu confesso que eu fiquei muito surpreso, velho. Foi de arrepiar isso aí, cara. Agora, algo que eu não fico surpreso é com a voadora no like aí embaixo, porque eu sei que vocês sempre vão deixar o like nas análises de Gen V, cara, eu tenho certeza. Então, ó, aproveita, que a gente tem muito ainda o que comentar desse episódio, deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e segue o Tio Geek lá no Insta, tá, arroba LucasMGeek, porque eu vou estar seguindo todo mundo de volta, que foi lá no meu Insta, né, que trocar uma ideia comigo, me marcar lá nos stories, né, dizendo que tá assistindo vídeo novo. Cara, a integração que a gente tá fazendo de YouTube com Insta tá maravilhoso. Então, me sigam lá, porque tem novidades em breve, hein. Ó, soltei aqui. E com isso, né, perto do final do episódio, a Victoria Newman se encontra com o Dr. Cardoz em um estacionamento isolado. O Cardoz entrega suas amostras do vírus super pra Newman, acreditando que estará em boas mãos, né, quando ele entrar lá na proteção à testemunha. Afinal, o Cardoz, ele acreditava que a Newman era uma pessoa honesta e normal, e não uma super dobra de sangue. Porém, assim que o coitado entregou a caixa do vírus a Newman, a mulher fez a cabeça do maluco explodir, cara, deixando o cadáver dele lá no estacionamento, enquanto ela se mandou, foi embora. E a pergunta que fica é, por que que a Victoria Newman fez isso? Quais os planos que essa mulher, ela tem com o vírus? Eu comentei brevemente, tá, no início do vídeo. Só que agora a gente vai se aprofundar nesse tema. A gente vai começar a pirar, a geração de Nescau teorias, porque o Dr. Cardoz, ele mesmo disse pra Victoria Newman que essa era a última amostra do vírus super. Não tem mais em lugar nenhum. Então, como não há mais amostras em nenhum outro lugar, isso significa que a única maneira de obter mais amostras seria ter um cientista pra produzi-las. E acontece que o único cientista que sabia como criar o vírus super era o Dr. Cardoz, que foi de arrasto pra cima. Porém, como a Victoria Newman provavelmente deseja impedir, né, que o vírus seja liberado, ela matou o Dr. Cardoz, né, impedindo que essa versão do vírus fosse recriada, cara. E embora os meios da Newman fossem drásticos, mas ela garantiu um mundo no qual a única amostra restante do vírus super fosse dela. E se tratando de The Boss, tá, puxando o link aqui do que a gente pode ver lá na quarta temporada, e eu vou comentar especificamente sobre isso no vídeo de teorias, que o Tio Geek vai fazer em breve, né, quando terminar a série de envio. Mas, cara, dessa forma, a Victoria Newman, a partir de agora, ela tem basicamente duas formas de derrubar o Homelander. Duas formas. Pois a amostra do vírus super é a mais óbvia, né, pois foi comprovado que esse vírus derruba qualquer super. E se a Newman conseguir descobrir uma maneira de infectar o Homelander, né, sem se infectar, não há nada que o Homelander possa fazer pra evitar sua morte, velho. E embora o Homelander seja o super mais forte, mas essa arma biológica torna a Victoria Newman um inimigo muito mais poderoso se ela decidir usá-la contra ele ou então outros heróis da volta, cara. Mas, novamente, isso daqui é o Tio Geek especulando, tá? Não sabemos ao certo quais são os planos magnânimos dessa senhorita chamada Victoria Newman e eu gostaria de saber de vocês, tá? Deixem aí as teorias de vocês, as expectativas, as inspirações, cheirações de Neskais em relação à quarta temporada de The Boys. Comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. É verdade. E a segunda arma que a Victoria Newman ela tem e poderia usar contra o Homelander é justamente o Soldier Boy, né, que apareceu aí nessa primeira temporada de Gen V que foi a melhor aparição disparada dessa série. Pois as explosões do Soldier Boy tem o poder de desativar as habilidades de outros Supers, né, com o Butcher e o Hew planejando originalmente usá-lo pra matar o Homelander sem poderes. E embora esse plano não tenha funcionado, mas a Grace Mellor mantém o Soldier Boy seguro em um bunker, o que significa que Newman poderia facilmente pegá-lo. E com o Soldier Boy e os Super Vírus combinados, a Newman tem várias opções caso ela decida derrubar o Homelander. E é aquilo que eu disse, cara, a quarta temporada de The Boys, principalmente depois desse sétimo episódio, que foi sensacional em todos os sentidos, já tá configurada. Sabe, a trama principal vai ser esse vírus Super. Eu não tenho a menor dúvida disso, cara, porque a voz, os rapazes, a galera lá, o Homelander, todo mundo vai correr atrás desse vírus pra poder controlar esse negócio. É mesmo, é? Só que, cara, essa corrida de alto risco através desse vírus em The Boys seria interessante porque vai de encontro com o que vimos nos quadrinhos de The Boys. E atenção, porque a partir de agora vai um leve spoiler do que acontece no final do quadrinho The Boys, está envolvendo o Billy Butcher. Então, se você ainda quiser ler o quadrinho e não quiser pegar esse spoiler, pula essa parte e depois você retorna. Mas é um spoiler leve, eu não acho que a série vai adaptar o final do quadrinho, não. Porque na última edição de The Boys, o Billy Butcher, ele acaba usando uma arma biológica pra matar grandes grupos de Super, né? E o Super Vírus de Gen V é a maneira perfeita de recriar esse enredo no universo da Amazon Prime. É verdade. Eu ainda não acho, tá, que essa quarta temporada vai ser a última de The Boys. Longe disso, provavelmente vai ter mais uma ou duas temporadas. Só que, cara, se eles decidirem utilizar esse final, esse elemento do vírus Super que vai de encontro com os quadrinhos, pra mim seria um encerramento perfeito. Você tá falando sério? Sendo que ainda existem diversos outros tópicos que podem ser abordados na quarta temporada de The Boys. É o que eu disse pra vocês, esse sétimo episódio fez um gancho, puxou um link absurdo com The Boys, cara. Não tem como fugir disso. Pois a Grace Mallory, ela estava no telefone com alguém no sétimo episódio, mas nunca foi revelado quem era. Então, essa parceria misteriosa pode continuar na próxima temporada, né? Seja uma aliança contínua com o Billy Butcher ou então um novo personagem. Sendo que a conexão de Victoria Newman com a Marie também poderia ser explorada, cara. Afinal, parece que agora a Marie, né, é uma das principais candidatas a uma vaga nos set e a Newman poderia usar o vínculo deles pra influenciá-la. Mas e vocês, meus amigos? O que vocês acharam desse sétimo episódio de Gen V? Quais as teorias que vocês estão criando nesse momento? Quais os links que vocês estão puxando já com a quarta temporada de The Boys? Porque não tem como, cara. Depois desse sétimo episódio, você pensa automaticamente no que vai acontecer com The Boys. Porque é muita coisa e pra mim a quarta temporada de The Boys já está configurada. Mas comentem embaixo as opiniões de vocês, o que vocês estão achando da série até o presente momento, expectativas, teorias pra esse final. Comentem aí que o Tio Geek vai ler e responder todo mundo. É isso. Até a próxima. Até sexta que vem, que vai ser o último episódio da primeira temporada, né, análise do oitavo episódio. Valeu, falou. Fui!